O homem suspeito de matar o filho na região Nordeste Mineira, você lembra desse caso, Lamone? Lembra, Nick? Você é de casa, deve lembrar. O pai que matou o filho, salvo engano, foi com canivete esse crime, não foi? Lembrou? Não é, diretor? Mesmo caso, né? Pois é. Esse homem aí, que teria matado o filho na região Nordeste Mineira, ele foi preso em uma casa lotérica. A prisão foi registrada na cidade de Conceição de Mato Dentro. Deixa eu saber do Fantônio Peça aqui. Olha, Fantônio, me explica direitinho. Ele é acusado de ter matado o filho e não ficou preso? Como é que foi a história? Nickomédias, exatamente. O homem de 50 anos estava na cidade de Conceição do Mato Dentro, que fica a 288 quilômetros de distância da cidade de Angelândia, segundo o nosso diretor. E a polícia chegou até a casa lotérica, perguntou, bom dia, como é que é o nome do senhor? Ele se identificou, só tem o documento? Tem, conferiram. Mandado de prisão contra o senhor aqui por crime de homicídio. Aí ele acompanhou as autoridades, foi apresentado na delegacia de Conceição do Mato Dentro, vai ser transferido para a região de Angelândia, isso por conta do assassinato do filho dele. Ele matou o filho de 25 anos com golpes de canivete. Sua memória está muito boa, né, Comédias? O fato aconteceu na cidade de Angelândia, no dia 7 de outubro, quando o pai e o filho tiveram um desentendimento. E dessa vez a situação foi mais grave, porque na discussão os dois saíram para a garagem. O filho de 25 anos, identificado como Clésio de Jesus Silva, ele se apoderou de uma barra de ferro e aí o pai disse que não iria aceitar aquela situação e que iria tirar a vida dele e o fez com golpes de canivete. Em seguida ele deixou a casa, fugiu, não foi encontrado. A informação que o irmão do suspeito, ele foi ao saber, né, tio da vítima, ao saber que o pai tinha tirado a vida do próprio filho, ele se armou e foi também atrás do irmão. E aí a polícia já tinha chegado até o imóvel, conseguiu prender o cidadão, apreender a arma de fogo, ele foi levado para a delegacia por porte ilegal de arma de fogo. Então ele começou a ser todo o enredo. E aí a polícia começou a fazer as investigações. Onde é que estava o cidadão? O homem suspeito, o pai que tirou a vida do próprio filho. E as investigações apontaram para a cidade de Conceição do Mato Dentro, foi cumprida a ordem legal de prisão, o cidadão vai ser transferido. E aí, Nicomédias, é aquela situação. O filho e o pai têm um desentendimento e vêm aquelas questões que você sempre fala de respeito entre pais e filhos e a situação de uma família que agora tem essas... conviver com esse crime. Vamos aguardar agora a decisão da justiça a respeito do fato, Nicomédias. É, o crime de homicídio em si, ele já é terrível, né, Fantônio? É um derramamento de sangue, vai contra a lei de Deus, contra a lei dos homens, contra a lei da sociedade, o senso comum. Em qualquer roda que você conversar, ninguém tolera você subtrair a vida de alguém com violência como se você fosse o dono de alguma coisa. Agora, imagina tudo isso num contexto de família, onde as pessoas sentam domingo para comer aquele macarrão, aquele frango assado. E qual que é o assunto? Qual que é o assunto? O pai matou o filho. O meu esposo matou o meu filho. O meu filho matou o meu neto. O meu irmão foi morto pelo meu pai. Sério? Isso, não. E vive normal. E vive normal como se nada tivesse acontecido. É, é incrível. Para não dizer lamentável. Obrigado, viu, Fantônio Pessoa. Obrigado, meu filho. Hoje, meu coração está demais.